O efeito Lula Entre alguns tópicos que foram colocados já na mídia De que o presidente Bolsonaro já percebeu que agora A polarização direita e esquerda Que ele imaginava que seria boa politicamente para ele Enfrentar Haddad novamente Esse fato de Lula ter condições de disputar as eleições Traz um cenário novo E aí leva o presidente da república a rever posições A rever conceitos Aparecer de máscara Colocar um globo da terra no seu local de fazer as lives Algumas filigranas a gente percebe que ele muda Mas eu quero chegar de que esse efeito Vai levar, vai forçar o presidente Bolsonaro A rever muito do que ele vem fazendo Debochando do vírus Debochando Sempre tomando uma posição contrária por pirraça Claramente por pirraça E convicção Porque ninguém vai fazer pirraça sem ter convicção do que defende Mas a verdade é que Ele ontem fez uma fala Dizendo que toque de recolher Os estados e as prefeituras não podiam fazer Só ele poderia fazer Óbvio que a colocação não tem nenhum amparo legal Porque toque de recolher não é estado de sítio Mas eu fiz uma outra leitura Diferentemente de muita gente Acho que Bolsonaro Daqui pra frente Vai começar a tomar medidas De apoio ao uso de máscara Vai Se houver necessidade De decretar um lockdown nacional Percebendo que Esse é o caminho Natural Para barrar esse vírus De uma vez aqui no Brasil E vai se acostar As outras medidas Que são apontadas Pela ciência Para conter o vírus E acho também Que ele vai Veredar pela compra De vacinas Onde tiver Rapidamente Alguém pode perguntar Sim, mas ele vai ter essa mudança? Tem essa mudança Vai ter Não de imediato Mas ele paulatinamente vai mudar Porque ele sabe que agora Ele tem um adversário Muito forte E que o tempo que Bolsonaro tem Para mudar esse perfil E para ser mais aceitável pelo eleitor O tempo é curto É praticamente um ano e dois meses Ou menos do que isso Para poder consolidar a imagem De um político De um presidente Que está preocupado com a saúde do povo brasileiro Porque o que tem até agora é muito ruim E os filhos continuindo para ficar cada vez mais ruim Mas eu aposto e vislumbro que ele vai mudar de postura E vai tomar essas medidas A não ser que ele desista Que é improvável Desista de ser um candidato competitivo No próximo ano Para enfrentar A Ciro Huck Huck Lula E todos os outros que vão aparecer É uma necessidade De sobrevivência política Escolher um partido Esse benefício Ele vai ser mais rápido Não se admire se esse benefício Que foi aprovado ontem Ele prorrogue até o final do ano Serão medidas populares Tudo isso É o chamado efeito Lula Que indiretamente Já ajuda Só na sua pressão Daquele seu discurso É evidentemente político Feito Para os brasileiros Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião